Música Beleza galera, eu sou o Marino Oliveira Infelizmente o Teta não pôde estar aqui hoje Mas esse final de semana tem festa em TAPS e também tem na Teta Música Hoje a gente vai falar do MC Nego Bola Que toca essa sexta-feira na Planet Dance em TAPS Aos 7 anos de idade o Jederson Lima Ensina Que é o MC Nego Bola Iniciou o trajeto que transformaria sua carreira num sucesso estrondoso Com um dos ritmos mais importantes do país Que é o funk Depois dele sair do grupo de pagode Ele tentou realmente a sorte no funk Que era o que ele mais gostava de fazer E acabou acontecendo que ele virou o MC Nego Bola A primeira música de sucesso do MC Nego Bola Tem o nome de A Cidade Pega Fogo Que a gente vai conferir agora Música E o último sucesso do MC Nego Bola é a música Facebook Que você confere agora Música 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 Beleza galera Essa foi um pouquinho da trajetória do MC Nego Bola Que toca essa sexta-feira na Planet Dance Não pode ficar de fora hein Semana que vem tem mais na Teta Música 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 Música